E nós já começamos o programa falando dos 17 anos de história do Bolshoi no Brasil. Quase 300 bailarinos realizaram o sonho de se formar aí na única escola do teatro fora da Rússia. A Thaís foi descoberta dentro de uma escola estadual aqui de Joinville. Na época ela tinha 9 anos, fazia Kung Fu e nunca havia dançado. Mas o perfil para a bailarina era nítido. No processo seletivo, a garota disputou uma vaga com mais de 40 crianças e foi selecionada. Após 8 anos de estudo, ela se formou, dançou pela Companhia Jovem da escola e em setembro recebeu uma grande notícia. Foi contratada pela Ópera de Kazan, uma grande companhia da Rússia. No início, assim, a gente estava programando tudo, comprando passagem, eu nem acreditava. Eu cheguei lá, quando eu cheguei lá foi que caiu a ficha, mas está sendo muito bom para mim. A mãe que no começo não queria a filha bailarina, hoje se orgulha de vê-la brilhando fora do Brasil. Apesar de, é claro, sofrer com a saudade. A saudade é a gente ver que a gente está plantado no outro, está dentro do outro. A partir do momento que a gente chegou no aeroporto e aquelas portas se fecharam e a minha filha voou, eu percebi o quanto eu amava. Ao contrário do que muitos imaginam, o sonho de bailarino não termina no Bolshoi. A maioria consegue trabalhar e viver da paixão pela dança. Dos quase 300 alunos formados no Bolshoi, 76% conseguiram ingressar no mercado de trabalho. E olha, dessa porcentagem, 30% dos bailarinos foram contratados por grandes companhias do exterior. A maioria das companhias de fora, na Europa, nos Estados Unidos, tem no seu elenco os brasileiros. E a gente tem maior orgulho que muitos deles se formaram aqui em Joinville. Por exemplo, uma companhia de Berlim, que é uma das referências na dança clássica no mundo, tem no seu elenco três brasileiros que formaram aqui, inclusive dois nascidos em Joinville. No próprio Teatro Bolshoi de Moscou tem quatro brasileiros, então realmente a gente tem orgulho por esse fato. A Thaís é apenas um dos vários casos de sucesso do Bolshoi. Uma instituição que, para a alegria de Joinville e de muitos brasileiros, há 17 anos, transforma os sonhos em realidade. Quantas outras crianças da nossa cidade podem estar pensando nesse momento, será que eu consigo? A Thaís é a prova e consegue. A Thaís é a prova.